Nuvens carregadas cobrem o sudeste devido ao avanço de uma frente fria. Ela favorece a formação de um corredor de umidade vindo da Amazônia e a chuva cai em boa parte do país, principalmente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O sol predomina no nordeste, mínima de 13 graus em Porto Alegre e 19 em Brasília. Em Curitiba, o dia será nublado e a máxima não passa de 17 graus. Em Aracaju, faz 30 graus e em Rio Branco, 31. Os termômetros marcam 24 graus em São Paulo. Na sexta-feira e no sábado, as temperaturas não sobem.